Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre a Classic do Arnold Classic UK que aconteceu hoje mais cedo e foi bem interessante de se assistir. Wesley Vissers confirmou o favoritismo e ficou no centro do palco na maior parte das prévias, porém algo que deixou a gente bem feliz foi quem dividiu o centro do palco com ele, foi o Breon Ansley meus amigos. Sim, o Breon encarou o Wesley Vissers aí na briga pelo título deste Arnold Classic do Reino Unido no centro do palco e mais uma vez o Urs acabou sendo entre aspas aí destruído, assim como aconteceu no Arnold Classic Ohio. O Urs está brigando aí pelo top 3 e mesmo assim não está sendo uma batalha fácil porque o Michael Dabu evoluiu muito do Arnold Ohio para esse outro show. Sinceramente a gente ficou aí bem contente em ver o Breon finalmente superando o Urs, não por a gente não gostar do Urs, a gente gosta do Urs, ele é um ótimo atleta, mas faz alguns eventos que o Breon já estava merecendo ficar melhor colocado que ele e parece que isso finalmente vai acontecer. Levando em conta que as finais não são julgadas né, assim como foi no Arnold Ohio e nas prévias Wesley Vissers e Breon foram os dois favoritos, podemos dizer que o resultado entre os dois aí top 1 e top 2 está quase selado. Sobre o título a gente acredita que vai ficar com Wesley Vissers mesmo, mas vamos aguardar as finais, hoje mais tarde por volta de 16 horas ou 18 horas né, e ver o que realmente vai acontecer entre esses 4 atletas na final. Falando em Clássico e Wesley Vissers, ontem nós fizemos esse post em nosso Instagram relembrando o dia que o brasileiro Fábio Júnior venceu o fácil Wesley Vissers no Dubai Pro 2023, há cerca de 6 meses atrás, em setembro de 2023. O Fabinho subiu dominante neste campeonato e para muitos ele merecia até o título contra o Rough Diesel neste dia. O Vissers não deu nem para o cheiro, nos comentários do post geral elogiou o Fabinho e também teve muita gente dizendo que isso aí prova que o fisiculturismo é uma caixinha de surpresas, afinal 6 meses atrás o Vissers perdia para o Fábio Júnior e 6 meses depois o cara se tornaria campeão do Arnold Classic Ohio vencendo o Ramondino. Mas enfim rapaziada, vocês lembravam que o Fabinho tinha conseguido esta incrível vitória? Lembrando que o Fábio Júnior em 3 semanas vai estar competindo no Arnold Brasil em busca da sua vaga para o Olimpia e este ano no Arnold Brasil teremos a Clássico e Pro. E vamos finalizando os temas desse primeiro vídeo de hoje com o Pinduca falando porque o Brandão saiu do Crisaceto. O Pinduca falou sobre isso em podcast com o Pacholoc e o Carlão e diz que o Crisaceto não dava a atenção que o Brandão merecia e que foi ele, o Pinduca né, que mandou o Brandão trocar de coach e ir para o Neil. Confira só tudo que o Pinduca falou sobre esse assunto neste corte feito pelo canal O Clássico. O que você acha assim, Pinduca, você que está ali 24 horas com o Rafa e tal, óbvio, não vamos entrar aqui em critérios porque a mudança em si, mas o que você vê assim de grande diferença do trabalho dele para o do Aceto? Porque, por exemplo, o Pacho aqui é aquele parceiraço do Aceto e o Aceto tem uma... O Aceto, ele já conquistou tudo o que ele podia no nosso meio. Ele tem uma carreira gigantesca, ele ligou para o Joe Weider e o Bernie Weider se apresentando como nutricionista e querendo fazer um trabalho para eles e insistiu para que eles recebessem ele até o dia que eles receberam. Ele era novo, ele foi lá no escritório do Weider querer fazer uma parceria. Quando ninguém falava em nutrição, ele já falava e queria se envolver com o processo. Então ele tem uma carreira monstruosa, sem dúvida nenhuma. Só que eu não sei o que acontece com ele hoje, de uns anos para cá. Ou ele tem muito trabalho, muito atleta, ou ele perdeu um pouco da vontade e ele deixa muitos atletas, às vezes, no vácuo. Então isso impede que o atleta evolua. Por exemplo, quando eu fui para Curitiba, eu achava que o Cris estava cuidando de tudo o tempo inteiro e não estava. Por isso que eu quis que ele saísse. Ah, foi uma decisão? Foi uma decisão. Foi em conjunto ou mais você que falou, Rafa? Eu que falei, você não pode ficar mais com ele, porque ele não está mais te dando a atenção que você precisa e merece. Corte, hein? Essa não sabia. Pinduca despede Aceto. Não, mas eu falei isso na época porque é o que eu descobri, eu nem sabia. Não é que eu não goste do Cris. Não, sim, Cris. O Cris tem um puta de um trabalho, já fez vários Mister Olímpia. É que para o nível do Rafa... Precisava de um treinador que se envolvesse mais. Ele não é nem o treinador. Ele era o coach para fazer o trabalho de dieta... As manipulações. E de manipulações e de suplementação e recursos. Mas o principal é o treino. Já começa por aí. O que faz tudo acontecer é o treino. Porque senão você sentava na sua casa, fazia todo o resto e tudo aconteceria. Não. Sem o treino nada vai acontecer. Então o mais importante é o treino. Depois vem a alimentação. Depois vem a suplementação, recurso egogêneo e dormir. Quem não dorme também não se dá bem na história. Você vê vários caras que não conseguem melhorar porque dormem 4 horas por dia. Porque tem que trabalhar demais. E aí é uma parte que o cara não está abrindo mão para poder ter melhores resultados. Crise de ansiedade, cotizol lá no talo. É, isso. Então tem um monte de variáveis que interferem no teu crescimento e na sua evolução. Então eu falei assim para ele lá na época. Não está dando mais com o Crise. Não adianta você falar. Você fala e ele não faz. Então eu acho que essa relação tem que acabar. Por ele, o Rafa tem um coração muito bom. Ele é muito grato às pessoas que ajudam ele na vida. Então ele preferiu terminar essa história como terminou. E que até que foi boa. O final dessa história foi um décimo lugar no Olímpia. Então não foi ruim. E aí ele me perguntou. E quem você acha que tem que ser meu treinador? E aí eu falei. O Nil. Por que não outro? E eu explico o porquê. Não vou falar nomes. Não, já expliquei isso e vou explicar de novo. E eu tenho certeza hoje que eu acertei no que eu falei. Eu falei assim. O Nil é um baita de um treinador. Ele é muito bom. Olha o que ele fez com o Flex. Olha o que ele fez com o Bonac. O que ele precisa é de um atleta com um potencial maior que o deles. Para que o trabalho dele se destaque. E esse cara é você. E você já conhece ele porque você ficou aquela temporada lá com o Flex. Ele te conhece. Você passou. Foi uma época que você perdeu o medo de treinar pesado. Treinou mais. E o Nil precisa de você para se destacar na Open. E você precisa dele. Eu tenho certeza que o Nil, se você contratar ele, ele vai ser 100% integrado nesse trabalho. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o Rafa me falou que ele estava pensando no Nil, ele falou exatamente isso. Pela atenção que ele sabia que ele ia receber. E quando ele anunciou que ia sair do acerto, teve cara muito grande, nome muito forte, que mandou mensagem para ele e ele veio se preparar comigo. Falando, vem comigo. Então, mas tudo bem. Não é desmerecendo o trabalho de ninguém. Não coloquem palavras na minha boca. Aí nos cortes e nos comentários. Eu queria que fosse o Nil porque eu sabia que ele tinha conhecimento suficiente para fazer o trabalho. Sim. Porque é óbvio, ele fez dois grandes atletas. Só que esses dois grandes atletas não têm o mesmo potencial que o Rafa pela estrutura. Então, a hora que ele conseguir fazer o Rafa ter o volume muscular que tinha o Flex, é o amigo, é Mr. Olímpia. É a única coisa que o Brandão está um... É Mr. Olímpia. Entendeu? Mas, quando eu falei tudo isso, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer parte desse trabalho. Não era a minha pretensão. Minha pretensão sempre foi que o Rafa tenha o melhor e consiga chegar onde ele quer. Música 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 A CIDADE NO BRASIL